Me olha Me faz falar assim Quando amanhã chegar vou te esperar sorrir Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa quanto forte brilho Sol E eu te direi com essa meia doação Que o tempo dessa noite que eu só posso não demorar passar Paga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi com essa meia doação Que o tempo dessa noite que eu só posso não demorar passar Paga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Eta Que teu riso é como um dia iluminando tudo Me beija E a ternura de tuas onze acarecia dor Pergunta Eu te respondo então Quando amanhã chegar vou te esperar sorrir Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa quanto forte brilho Sol E eu te direi com essa meia doação Que o tempo dessa noite que eu só posso não demorar passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi com essa meia doação Que o tempo dessa noite que eu só posso não demorar passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi com essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi com essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar As suas brigas não vão resolver E vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim ficar no gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme está matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se tô na rua pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir E um amor assim já não tem condição Mude, esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar Aquele ama e quer bem Desce pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude, esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar Aquele ama e quer bem Aquele ama e quer bem Desce pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim ficar no gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme está matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou na rua pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir E um amor assim já não tem condição Mude, esse é o jeito de falar Mude, esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar Aquele ama e quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude, esse é o jeito de falar Esse é o jeito de tratar Esse é o jeito de tratar Aquele ama e quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude, esse é o jeito de tratar Me contaram o que você contou Me falaram o que você falou Que tá doendo, tá roendo, tá querendo voltar pra mim Que me espera, desespera, espera Que eu te diga sim Que me ama, me namora e me admira E me adore, que se arrependeu Que tá vivendo uma vida Uma vida que não é vida E que o amor de sua vida ainda soubeu Você dançou Você dançou e curtiu comigo Brincou com fogo e correu perigo Diz que eu não sou mais que seu amigo Chega desse lero, lero Eu te quero, mas não quero nada mais contigo Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gosta de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gosta de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Ao fim Você dançou e curtiu comigo Brincou com fogo e correu perigo Diz que eu não sou mais que seu amigo Chega desse lero, lero Eu te quero, mas não quero nada mais contigo Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gosta de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gosta de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Eu perdi você, você me perdeu Lá em casa tem um passarinho preso na gaiola Quando ele canta, pego na viola Sou eu e ele sem poder voar Se eu abra a porta, canarinho Você vai embora Motivo forte, muita gente chora Você chora, seu amor que se foi perdoa Não tem solto passarinho Nunca comer tua besteira Lá fora tem menino e a tiradeira Aça-pão e a da buca pra te pegar Prefiro bem Te ver mais preso dentro da gaiola Do que marcar de chum bem na sua gola E é menos um bichinho pra poder cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho Sentindo falta de amor e ninho Você preso porque canta, eu preso por cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho Sentindo falta de amor e ninho Você preso porque canta, eu preso por cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho Sentindo falta de amor e ninho Você preso porque canta, eu preso por cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho Sentindo falta de amor e ninho Você preso porque canta, eu preso por cantar Não te solta um passarinho Nunca comendo a besteira Na cora tem menino e a tiradeira Aça-pão e a da buca pra te pegar Prefiro bem Te ver mais preso dentro da gaiola Do que marcar de chum bem na sua gola E é menos um bichinho pra poder cantar Aça-pão e a da buca pra te pegar 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 Não quero nada além daquilo que mereço E não esqueço que meu pai me ensinou Tudo na vida tem que se pagar o preço Nem só do sonho sobrevive o sonhador É necessário colocar o pé na estrada Olhar o mundo com os olhos da razão E no final de tudo só vai dar e nada Se o amor não reside no coração É por isso que é puro amor É puro amor que a gente pode ver a luz Do criador de tudo que a gente tem E respirar suavemente a liberdade Da amizade, dos carinhos de alguém Feliz daquele que acredita no futuro E no escuro não renega a sua dor Eu não renego e sempre tô de pé na estrada Não vale nada a vida inteira Sem amor É puro amor que a gente pode ver a luz Do criador de tudo que a gente tem Eu não renego e sempre tô de pé na estrada Não vale nada a vida inteira Sem amor Não quero nada além daquilo que mereço E não esqueça o que meu pai me ensinou Tudo na vida tem que se pagar o preço Desse lado sonho sobrevive o sonhador É necessário colocar o pé na estrada Olhar o mundo com os olhos da razão E no final de tudo que a gente tem E no final de tudo só vai dar nada Se o amor não resente no coração É por isso eu canto por amor É por amor que a gente pode ver a luz Do criador de tudo que a gente tem E respirar suavemente a liberdade Da amizade, dos carinhos de alguém Feliz daquele que acredita no futuro E no escuro não renega sua dor Eu não renego e sempre tô de pé na estrada Não vale nada a vida inteira Sem amor É por amor que a gente pode ver a luz Do criador de tudo que a gente tem Eu não renego e sempre tô de pé na estrada Não vale nada a vida inteira Sem amor Música 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 Se inscreva no canal Quando te abraço e meu sangue esquenta Meu coração gêmeo e nem sei o que fazer E você me fala junto do ouvido Sinto calafrio, meu corpo fica de medo Na hora da despedida Acho que a vida não tem mais valor Não quero mais ficar sozinho Sem o teu carinho Venha meu amor Venha meu amor para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama E eu vejo a chama que seus olhos têm Venha meu amor para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama Mas eu vejo a chama que seus olhos têm Quando te abraço e meu sangue esquenta Meu coração gêmeo e nem sei o que fazer Se você me fala junto do ouvido Se você me fala junto do ouvido Sinto calafrio, meu corpo fica de medo Na hora da despedida Na hora da despedida Acho que a vida não tem mais valor Não quero mais ficar sozinho Sem o seu carinho Venha meu amor Venha meu amor para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama Mas eu vejo a chama que seus olhos têm Venha meu amor para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama Mas eu vejo a chama que seus olhos têm Venha meu amor para os braços meus Venha meu amor para os braços meus Venha meu amor para os braços meus Já não sei se o que sinto é amor ou atração Tenho um jeito esquisito de amar esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Da presença eu sinto saudade Será amor ou será paixão Na ausência eu sinto saudade Da presença não sinto verdade Será amor Será amor ou será paixão Pouco de ciúme ao ver você falar Será amor ou será paixão Será amor ou será paixão Pouco de ciúme ao ver você falar 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 Será amor ou será paixão Pouco de ciúme ao ver você falar Pouco de ciúme ao ver você 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 Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz A vez de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que seu corpo toca o meu Já não desiste nem o certo, nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo seus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve duas crises Em outras bocas não consigo te esquecer E é assim o nosso jeito de viver Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo Selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza E diz mais uma vez que já estamos distantes A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Castanho Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Valeu Itanil do Show! Abraço! Vou me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso De novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Um e-mail Um que eu quero a minha disposição De novo um beijo Um beijo que vem com um beijo Um beijo que vem tira Uma boa Você chegou bem devagarinho, do meu olhar Parecendo um bicho mansinho, querendo se aconchegar Meio uma junta, guarda-te, poupeira, abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja amor e haja peito pra você morar Meio uma junta, guarda-te, poupeira, abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja amor e haja peito pra você morar Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda soltar, e a paixão manda prender O ciúme quer matar, e a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda soltar, e a paixão manda prender O ciúme quer matar, e a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você Você chegou bem devagar Com o meu olhar Parecendo um bicho mansinho, querendo se aconchegar Meio uma junta, guarda-te, poupeira, abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja amor e haja peito pra você morar Meio uma junta, guarda-te, poupeira, abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja amor e haja peito pra você morar Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda soltar, e a paixão manda prender O ciúme quer matar, e a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você Quando bate o coração, tudo pode acontecer A razão manda soltar, e a paixão manda prender O ciúme quer matar, e a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você A pessoa quer dizer, mas o amor só quer você A pessoa quer fazer, mas o amor só quer você Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela vez E eu não encontrei você mais não Já tá na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu manguzão? Eu me criei Ouvi no toque do martelo uma poeira Mas ninguém melhor que me ensaçado na madeira Com sua arte criou muito mais ideias Eu me criei Batando a fome com careca e mariola Fazendo o verso Dê milhados na viola Por entre os becos do meu velho pastoral Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As dores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já vim de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela vez E o do fundo eu não encontrei você mais não Já tá na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu manguzão? Eu me criei Ouvi no toque do martelo uma poeira Mas ninguém melhor que me atrasado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareca e mariola Fazendo versos, dedilhados na viola Por entre os becos do meu velho pastoral Eu me criei Ouvi no toque do martelo uma poeira Mas ninguém melhor que me atrasado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareca e mariola Fazendo versos, dedilhados na viola Por entre os becos do meu velho pastoral Música 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 No prazo de uma morena com as morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lopião aceso, um batagogo esquercarado, um vestido amassado E bastinho um batom, copo de cerveja, uma viola na parede E o arredo e convidado a balançar, no câmbio da camurrada meio volume Cheio de amor e de perfume pelo, numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela, cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfonso de caçador E tentação Minha morena me beijando feito a beia E a lua malandrinha pela brechinha da beira Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela, cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfonso de caçador E tentação Minha morena me beijando feito a beia E a lua malandrinha pela brechinha da beira Fotografando o meu cenário de amor No braço de uma morena quase morro, um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Lampião acesa, um guarda-vouro, escancarado, um bici de almoçado E bastinho um barulho, um copo de cerveja, uma viola na parede E o arreio de convidão na balança No canto da camurrada, meio volume Cheio de amor e de perfume pelo Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfonso de caçador E tentação Minha morena me beijando feito a beia E a lua malandrinha pela brechinha da beira Fotografando o meu cenário de amor No maisteira O meu sapato pisa no sapato dela Cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfonso de caçador E tentação Minha morena me beijando feito a beia Lua malandrinha pela brechinha da beira Fotografando o meu cenário de amor Fetirio de fun. Lua malandrinha pela brechinha da cansa Frar lua Sua cansa E tentação Safou a statuesa out Es� Secang